O corpo da atriz, de 22 anos, foi encontrado na Zona Oeste do Rio. Faz muita falta você conseguir viver o luto, mas eu não consegui viver, porque eu tive que me manter atenta para defender a Dani e para contribuir para que o julgamento fosse feito. Nós fizemos assim, nós passamos o manifesto, o que as pessoas queriam? Que no caso de assassinatos cruéis e premeditados, não tivesse o réu, o acusado, o direito a reivindicar essa coisa da primariedade. Em três meses nós conseguimos 1 milhão e 300 mil assinaturas do país inteiro. O Congresso aprovou o projeto, uma nova lei mudou o judiciário brasileiro em casos de crimes contra a vida. E ali ela não estava pensando só na filha dela. O que a Glória tem é não ser absolutamente egoísta, ela pensa sempre num bem comum. Eu sempre me lembro dela. No Natal, mais ainda. Maria, a primeira entre as mulheres. Maria do Palácio, Maria da Favela. Pela voz de um anjo, Deus mandou um recado para ela. Maria, a soma de todas as tuas virtudes fez de você a eleita de Deus. Se consentir, no teu ventre será gerado o Filho de Deus feito homem. Um desconhecido entra na minha casa, me pede água e repouso. Depois se apresenta como um mensageiro de Deus. Quer me confundir? Me assustar? No momento em que pronunciar, faça-se. Alguma coisa ainda mais grandiosa do que o faça-se à luz da criação irá acontecer. Você, Maria, irá realizar em grau máximo a missão da mulher. Ser a portadora dos dons de Deus para o homem. Como poderia alguém tão pobre abrigar no seio o Filho do Criador? Dê a ele o nome de Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Faça-se. Faça-se. Sol que brilha a noite A qualquer hora Me fazendo sorrir Um rei estava para nascer. Última esperança Dos pecadores De todos os tempos E todos os lugares. O mundo tinha que saber. O rei Precisava de um aralto. Deus é muito generoso. Uma alegria só me bastava, no entanto, Ele me oferece duas. A de eu própria ser mãe E há de saber Que Maria Minha prima Carrega no ventre Meu futuro Senhor Verdade, Isabel. Uma força misteriosa Me fez vir até aqui. Eu precisava dessa prova. Eu levo aqui O aralto Você leva aí O rei É justo que o aralto Venha primeiro A ele cabe a tarefa De preparar o caminho Para chegar O rei Claridade Fonte De amor Que me acalma E seduz Maria tão meiga Maria tão simples Só Maria do José Maria que não exige Maria que não cobra Que o mundo Por ironia Não lhe deu Mais do que a sobra Não tem hospedaria O rei Nasce na estrevaria Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Jesus Cristo Trinta e três anos Barba e cabelos longos O filho do carpinteiro Viveu pregando a paz O sonho de uma sociedade Justa O respeito humano Enfim O amor Foi traído E morto Numa cruz Ninguém Entendeu nada Música 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 Amém.